Estamos de volta! Agora estamos de volta, olha, peca atenção. Você tá vendo o meu dedinho bem aqui? Ó o meu dedinho, bem aqui o meu dedinho, ó. Nós vamos falar de um apartamento de 56 metros quadrados. Rapaz, sabe o que é 56 metros quadrados, hein? Só quem tem um apartamento desse pra você morar é o Eco Jordão, né? Abraço, meu amigo empreendedor fantástico, Jeová, meu amigo Neto. Eita! Tá, esse é o Eco Jordão, vou repetir, dá mais um close aqui, 56 metros quadrados, tá? 56 metros quadrados, tá? E a Rosiane tá aqui mais uma vez pra falar sobre esse empreendimento maravilhoso lá no nosso tradicional bairro do Filipinho, que é o quê? Um local ótimo, próximo à Avenida dos Africanos, né, Rosiane? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Zé, tudo bom. Quer dizer, ontem você abriu a boca aqui e já bombou, né? Bombou. Essa câmera aí pra explicar detalhes, explica detalhes. Parabéns pela audiência, Zé. Os telefones já estão tocando direto, o WhatsApp funcionando, já temos agendamento pro final de semana e o pessoal que tiver aí querendo comprar o seu imóvel, corra, porque senão vai perder a chance. Como são as facilidades? Explica as facilidades. As facilidades, é um empreendimento, né, de 56 metros quadrados, com uma varanda gourmet, uma sala de estar e jantar, cozinha americana, com dois quartos sendo uma suíte, né? Então assim, uma planta fantástica, sem espaço perdido, tá? Então assim, os espaços todos são completos. E com a marca da Jeová, o importante é a marca da Jeová, olha aí, ó, apartamento de 56 metros quadrados, gás canalizado, olha, olha, meu irmão, qual que é a arrumação linda, já imaginou? E a área de lazer também. A área de lazer, quadra, piscina, churrasqueira. Com tudo, tudo. Com tudo que tem direito. Olha aí, cara. Um fator principal, elevador. Elevador privativo. Privativo, em cada bloco. E cada bloco tem um elevador privativo. Agora, Zé, nós só temos 240 unidades e tá acabando. E tá acabando. Quem não correr pra comprar o seu vai perder a oportunidade. Agora veja bem, veja bem, Rosinha, ali. Tem estande no Filipinho, no Shopping da Ilha e também lá no Mix Mateus do João Paulo. No Shopping Rio Anil. Oh, desculpa, Shopping Rio Anil. Ah, o Rio Anil, aí do lado do Coatrag e da Coab, não é isso? Isso. Justamente. Shopping Rio Anil, no Mix Mateus do João Paulo, no estande da Obra e no Mix Mateus da Curva do 90. Então aproveita o fim de semana, você amanhã vai tomar o seu café em casa. Paz, eu vou olhar isso aí que eles estão falando lá, porque chegou a minha hora. De domingo a domingo. De domingo a domingo. E quais são as vantagens do projeto Minha Casa? As vantagens, facilidade de pagamento total. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. E também direto com a construtora. Direto com a construtora. Pode financiar direto com a construtora. Quem tiver interesse em fazer. Agora veja bem, qual o telefone? Vamos lá, o telefone aqui. Vamos lá. 3303. 2035. 2035. 2035. Rapaz, é muito fácil. Olha aqui, ó. Ó, 3303. Olha aí, ó. 2035, ó. Mas é muito fácil de gravar. Olha aí. E o WhatsApp? E o WhatsApp é 210... Não, 9, 9207. Ah, tem o WhatsApp. 9... 9207. 9207. É só pra informações. Então vamos dar mais uma dica. Eco Jordão, Rua da Vitória, no Filipinho. Fácil de pagar e ótimo para morar. Bem-vindo ao seu novo endereço. Bem-vindo. Região central, Zé. Eu quero que você me convide pra tomar um café da manhã, quando você estiver lá. Região central da cidade. É, central. Pegou o africano, tá no centro. Tá no centro. Tá no centro, né? Perto de aeroporto, perto de rodoviária. Próxima tudo. Toda infraestrutura. Então tem toda a infraestrutura para você. E é o único, Zé. O único nessa região. Não tem outro. Isso é o meu amigo Jeová, que tem uma cabeça fantástica. Qualidade Jeová Barbosa. Jeová Barbosa, tá bom.